Novo Volkswagen Taos 2021, o SUV médio da marca que chega ao Brasil com muita tecnologia e segurança para tentar a liderança no seu segmento. O modelo extrai a nova assinatura noturna da marca, com um feixe de luz em LED que conecta seus faróis percorrendo toda a grade dianteira. Traz a nova logo da marca ao centro, apliques em black piano, grades do tipo colmeia, traz também frisos em cromado e tem um aplique prata em sua base, que sugere ao modelo um visual imponente e sofisticado. Seus faróis em LED trazem a tecnologia IQ Lite, com conversão e comutação automática. Na sua lateral traz rodas de alumínio em óleo 18 com pneus 215 e 5x5 Goldia, robustas caixas de roda em preto fosco, moldura cromada na base dos vidros, coluna B e C em preto fosco, tem também retrovisor elétrico com pisco integrado, aquecimento, rebatimento e detector de ponto cego. Traz a tag Highline, um rack de teto estilo flutuante na cor prata e um belíssimo teto solar panorâmico. Traz a antena de teto estilo barbatana de tubarão, spoiler traseiro em black piano, brake light, limpador, belas lanternas de LED em corpo duplo, para-choque com saída dupla de escapamento falsas com moldura prateada, luzes de posição e aplique prata em sua base. Seu porta-malas possui 498 litros, vem com iluminação, tomada 12 volts e seu estepe de rodagem temporária. O modelo contará com seis opções de cores. São elas, azul centáurea, cinza puro, vermelho rei, branco puro, cinza platina e preto profundo. O modelo é equipado com motor 1.4 TSI Flex com turbo e injeção direta, que entrega uma potência máxima de 150 cv e um torque de 25,5 kgfm. Associado a uma transmissão automática com conversor de torque, tipo trônico com seis velocidades. Sua suspensão dianteira é McPherson, enquanto a traseira é Multilink. Seu peso total é de 1.420 kgfm. O novo tal será capaz de acelerar de 0 a 100 kmfm em apenas 9,3 segundos e atingir uma velocidade máxima de 194 km por hora. Seu tanque de combustível possui capacidade de 50 litros. E seu consumo médio é de aproximadamente 13 km por litro, podendo variar conforme o trajeto e o modo de condução. O modelo tem 4,46 m de comprimento, 2,68 m de entre-eixos, 1,84 m de largura, 1,63 m de altura, e um vão livre do solo na dianteira de 18,5 mm e na traseira de 20,6 mm. O modelo possui chave presencial e partida por botão Start Store. Traz a nova central multimídia Volkswagen Play com tela de 10,1 polegadas com compatibilidade para Android Auto e Apple CarPlay. Este último com pareamento sem fim. Tem câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro e dianteiro. O SUV também virá com painel de instrumento digital de 10,2 polegadas. Seletor de modos de condução com opções Eco, Normal, Sport e Individual, que altera os parâmetros de direção. Traz sistema de som com 6 alto-falantes, ar-condicionado climatrônico de 2 zonas, 2 tomadas USB tipo C, carregamento de celular sem fio, iluminação ambiente interna nas portas da frente e painel com 10 cores selecionáveis, e freio de estacionamento eletrônico consistente de saída em aclíves e que libera automaticamente o veículo ao acelerar, quando o cinto de segurança estiver afivelado. Seu volante é revestido em couro sintético com botões multifuncionais. Possui aletas para troca de marchas e regulagens de altura e profundidade. Traz bancos bicolores em couro perfurado e regulagens de altura e lombar elétrico, que proporcionam um maior conforto para a condução. Traz apoio de braço revestido em couro com um bom espaço interno, porta-corpos, retrovisor fotocromo e um porta-luvas mediano. Seus bancos traseiros vêm com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos. Traz isofix e top-tether para fixação de cadeirinhas, apoio de braço com porta-corpos, saída de ar-condicionado, uma tomada USB tipo C, porta-revistas e seu túnel central é alto. O modelo traz freio adiço nas quatro rodas com ABS, controle de estabilidade e tração, seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina, detector de fadiga e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Traz também controle de cruzeiro adaptativo, ou ACC, com a função stop and go, que retoma a aceleração para você após a frenagem total do veículo. A função está ativa por três segundos. Após esse tempo, o motorista deve acelerar o veículo novamente. Traz o City Emergency Brake, que freia o veículo sozinho para você em caso de colisão iminente, em velocidade de até 50 km por hora. Detecção de pedestres. O radar detecta um pedestre ou até um ciclista e freia o veículo automaticamente para evitar o atropelamento. Alerta de tráfego cruzado, que é uma função de frenagem de manobra, que por meio dos sensores dianteiros e traseiros, acionam os freios automaticamente para evitar pequenas colisões ao estacionar. Detector de ponto cego. Detecta por meio de dois sensores nas laterais traseiras que existe um veículo ao seu lado. Post Collision Brake. Freia o veículo após uma batida para evitar novas colisões. O novo TAUS traz muito conforto, segurança e tecnologia embarcada, e deve dar trabalho para a concorrência. Se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, comente e se inscreva em nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Um abraço e até mais!